Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje eu estou com plateia aqui no Camarote, nos nossos grandes estúdios, toda a nossa estrutura internacional aqui da Universal. Então, um beijo para vocês. Vocês viram, eu recebo beijo de volta e tudo. Basicamente, a gente vai falar aqui, uma análise do BTG Pactual, que eu fiquei devendo no segundo trimestre passado. A empresa é uma instituição financeira voltada mais a investimento, então é uma outra forma de operação do que grandes bancos de varejo, tá? A gente tem ali, como parte mais relevante, a IB, Investment Banking, Trading, e aí com Sales junto, com Venda junto, então, negociação de ativos, Asset e Wealth Management, compondo ali um grande pedaço da operação, tá? Então, assim, o crescimento com o intuito de diversificação nas áreas de Corporate Landing é um outro ponto aí que é super interessante da operação, e a gente vai olhar isso mais a fundo à medida que eu vou passando aqui a análise, vai ser uma análise um pouquinho mais completinha, tá? A opção diferente dos bancos como Itaú, BB e Bradesco, como eu tinha falado antes, e tal composição da operação na empresa mostra ali a capacidade deles de manter durante esse período a melhoria contínua da operação, o que foi super positivo mesmo com o Covid, tá? E a gente vê isso aí claramente na tela, refletido no preço dos ativos, quando comparado com grandes bancos. A gente vê ali o grupo de grandes bancos, e aí estou falando em oscilação percentual, né? Oscilando ali naquele mesmo padrão, tá? Lá embaixo, e com isso, o BTG lá em cima já retornando e passando valores anteriores de precificação, tá? Para mim, esse é justamente o ponto da análise, tá? E daí para frente, eu vou comentar na finalização, tá? Mas antes, eu queria entrar aqui mais na operação do banco, então a gente vê ali a divisão das operações por breakdown de receita, tá? Eu acho importante para ter uma ideia das áreas mais relevantes da empresa, deixar claro ali a diferença dele para grandes bancos, a gente tem ali um pedaço pequeno de varejo, eles ainda tentando começar. De qualquer forma, quando a gente abrir área por área, a gente vai ver ali mais operações de varejo, tá? A empresa aqui, a operação aqui financeira, é mais especializada, especialmente mais voltada para investimento. O resultado líquido tem uma queda de 5,3%, nada agressivo, especialmente se a gente considerar a queda de resultado líquido em grandes bancos de varejo, ainda contando com a possibilidade, tá? De possivelmente sofrer ali um pouco com inadimplência no ano que vem, tá? Então já fazendo ali o provisionamento. E considerando a situação atual, essa diferença de 5,3% é muito, muito positiva, tá? E isso daí a gente viu ali justamente refletido no preço que tem uma retomada muito mais agressiva, tá? Todas as áreas com crescimento de receita, e a gente vê a expansão das operações, a empresa está de fato expandindo fortemente quando comparado com o mesmo período do ano passado, e é legal disponibilizar o quadro a quadro aqui para caso alguém queira entrar no detalhe, a gente nunca fez análise da empresa, está legal ir mais a fundo. A gente vê isso no Investment Banking, que está aí na tela para quem quiser pausar justamente para entender um pouco mais do andamento, da evolução dessa operação. O Corporate Lending, em segundo ponto, com um crescimento consistente, é justamente aquela área que eles estão tentando expandir para diversificar um pouco mais a operação, é uma das áreas, né? O alinhamento com a mira da diversificação é algo positivo para a operação, acho que deixa o banco aí mais completo no que ele faz. O crescimento é ainda em proporção ainda mais agressiva quando eu falo de PME, de pequenas e médias empresas, calma, não tem risco, o risco é bem menor, por quê? Porque o risco de crédito aí está muito atrelado à operação de empresas maiores, então eu tenho situações ali onde eu estou emprestando para menores empresas que na verdade são fornecedoras ou prestam serviço para grandes empresas, então o risco de crédito é consideravelmente menor, é meio que como financiar fornecimento e operação de empresas maiores através de um outro veículo. Sales and Trading, vendas e trading um pouco mais errático, mas ainda assim com ganho versus o mesmo período do ano passado. O Asset Management agora no detalhe, para dar uma olhada, novamente, quem quiser pausar, porque eu não vou me estender muito aqui, porque eu não acho que é esse muito ponto, e o ponto, outro brilho aí, além do Corporate Lending, a gente vê o Wealth Management como destaque da operação, um outro destaque da operação, com o lançamento da plataforma BTG+, que é o banco digital deles, que eu acho que é super alinhado com a questão de disputar mercado com a Fintech, a compra da corretora Necton, justamente naquele direcionamento que eu falei antes, de ir mais na direção de varejo, aqui no caso de varejo de corretagem, já foi aprovada pelo Cade hoje, no dia de hoje, saiu coincidentemente com a análise, a aprovação do Cade para essa operação, e a gente vê ali o Reflex positivo de Net New Money quebrando o recorde, alinhado com a popularização de investimento no mercado brasileiro, visível na ampliação agressiva das receitas mais recentemente, o banco atuando ativamente na ampliação de assessores e agentes autônomos de investimento, justamente para ver essa parte de gerenciamento de ativos crescer um pouco mais, gerenciamento de fortuna crescer um pouco mais. Ao ver o balanço, a gente vê uma empresa bem líquida, e isso eu falo só atitude de curiosidade, para acalmar a mente, para saber que, de fato, a empresa tem liquidez, não teria um problema de solvência nem nada nesse meio período. A operação é muito bem rodada, sempre foi, nunca tive qualquer dúvida antes de CBTG Pactual, quando era Pactual, já era uma operação muito, muito forte, na época, se não me engano, não tinha capital na Bolsa ainda, mas era muito, muito positivo. O banco tem um direcionamento operacional que leva as áreas a reagirem de forma mais resiliente, deixa tranquilo com a operação, claramente não sofreu o que grandes bancos de varejo sofreram nesse período, e esse é justamente o ponto. Para quem quer um posicionamento de longo prazo em instituição financeira, que não é o meu caso, e eu deixo isso muito claro em tudo quanto é live, eu vejo como uma ótima opção, você vai ali ter um acompanhamento paulatino do preço do ativo, refletindo a melhoria contínua e expansão das operações. Eu, particularmente, não tenho interesse em ativos de longo prazo nesse momento com relação à instituição financeira, basicamente porque eu vejo outras atividades econômicas mais com um drive maior, com uma capacidade de crescimento, de evolução maior, então é um custo de oportunidade de alocar capital aqui, versus outras operações. Talvez a B3 fosse uma que eu vejo ali como mais interessante, mas o preço não me deixa ali de um espaço muito grande de expansão. E ao olhar o preço versus os grandes bancos, a gente vê ali que o BTG Pactual já está muito próximo, já passou ali as máximas anteriores, e isso daí, falando em evolução percentual, eu vejo que a diferença entre BTG Pactual e bancos grandes deve reduzir bastante, e aí eu prefiro justamente estar esperando esse fechamento de diferencial, exposto, overexposto, exposto a mais no Banco do Brasil, ao invés do que estar exposto no BTG Pactual. Eventualmente, numa normalização da situação, é possível que eu tope trocar um Banco do Brasil por um BTG Pactual, e aí pensando mais em uma evolução de médio e longo prazo. Nesse momento, eu quero justamente aquela diferença fechando, e aquilo ali me causando ganho para a carteira. Para deixar bem claro, o ativo, ótimo ativo, para o setor financeiro, quando eu penso longo prazo, não tem interesse no momento por uma questão de custo de oportunidade de ver outras operações que são mais interessantes agora, especialmente essa de fechamento de distância, de volta à normalidade. O Banco do Brasil, a gente tem visto ele evoluir agressivamente nos últimos dias, justamente tentando voltar ali a uma compreensão de que a gente vai ter uma normalização do sistema financeiro nacional sem grandes danos absurdos, possivelmente, inclusive, retornando parte daquele provisionamento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder direct message, de conversar, a gente tem conversado bastante, tem postado mais lá, está crescendo bastante o canal. Agradeço aí os 6 mil seguidores, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande abraço!